Que cor que é essa aqui, fia? Olha aqui pra mãe, ó. Que cor que é essa? Ó, Pâmela. Olha aqui, ó, ó. Olha aqui pra mãe. Pâmela, olha aqui pra mãe. Que cor que é essa aqui? Fala vermelho. Que cor que é, fia? Que cor que é essa? Que cor que é essa, pô? Pâmela, presta atenção. É, fala vermelho. Fala. Fala. Vermelho, mamãe. Vermelho. Vai, presta atenção. Agora você pinta. Vamos pintar o elefante de outra cor. Peraí, solta. Vamos pintar o elefante de amarelo? Vamos. Vamos pintar o elefante de amarelo? Ó, aqui, ó. Presta atenção. Vai, pinta. Olha, que lindo. Elefante de amarelo. Pinta, pô. Ó. Pinta, pô, mãe. Pinta. Ai, que linda. Então pinta. Pinta, pô. Mas não é pra ficar olhando ali, não, pô. Pinta. Olha aqui no desenho. Olha aqui. Como que chama isso aqui? Elefante. 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 E...